Música Carlos Geraldo de Oliveira, presidente regional do PRB, é natural da Bahia. Ele recebeu do vereador Alfredo Santana o título de cidadão do Recife. Galerias e plenário lotados para prestigiar o mais novo cidadão recifense. Presidente estadual do PRB, o pastor Carlos Geraldo de Oliveira nasceu na cidade de Conde, na Bahia. Recebeu o título por iniciativa do vereador Alfredo Santana. Na tribuna da Câmara, o parlamentar destacou um pouco da vida do homenageado. Humanidade, amor e respeito. Passaria vários dias tentando definir a personalidade do nordestino, Carlos Geraldo Santana de Oliveira. Casado com Cristina Oliveira e pai de três filhos. É pastor, homem de Deus, honesto, fiel e um grande administrador. Pois sua formação em administração foi apenas um acréscimo à vida a quem já sabia influenciar. Para Carlos Geraldo, não existem posições, diferenças sociais. Ele sabe ser grande e sabe ser pequeno. Herdou do nosso grande mestre, o Senhor Jesus, o amor incondicional pelas pessoas. Alfredo Santana também lembrou a experiência profissional de Carlos Geraldo para justificar a entrega da cidadania. O motivo dessa ilustre cidadania são 32 anos levando oportunidade e esperança para as pessoas. Além de seus inúmeros trabalhos realizados e bem-sucedidos em todo o Brasil, Recife pôde provar das obras de suas mãos. Como diretor da Rede Aleluia, administrador da Universal e responsável pela Associação Beneficiente Cristã ABC na época, Recife hoje te recebe de braços abertos por nada menos que os frutos depositados em nossa cidade pelo amor acreditado em nosso povo. Ao agradecer a homenagem, o pastor disse que vai retribuir o reconhecimento com dedicação ao povo do Recife. É bem verdade que construí histórias nessa cidade, mas garanto a vocês que muito mais eu aprendi com aqueles que estavam ao meu redor do que eles possam ter aprendido comigo. Foram pessoas brilhantes, todas essas pessoas que ali falaram foram pessoas brilhantes, que me ensinaram a ser uma pessoa melhor e, sobretudo, amá-los como tudo o que são e o que têm. Recife tem um pedaço grande da minha história. Aliás, foi daqui de Recife que eu assumi a minha primeira presidência da Record em Brasília, foi depois daqui de Recife. Sou apaixonado por esta bela cidade. Me emociona olhar para trás e ver que pude deixar uma parcela de mim. Quero agradecer ao Senhor Jesus, a todos os meus amigos, pastores, obreiros, obreiras, os membros da Igreja Universal e a minha família, que foi uma base forte da minha superação. Obrigado, meu vereador Alfredo Santana. Obrigado à minha amada cidade do Recife por essa acolhida, pelo carinho de me receber e hoje me tornar cidadão recifense. Para mim é uma grande honra. Pretendo honrar cada vez mais esse trabalho, honrar mais essa cidade que me acolhe e me acolheu sempre de braços abertos. Muito obrigado, Recife. Te amo muito. Durante a solenidade que foi presidida pelo vereador Eduardo Marques, teve a apresentação de um vídeo e música com o sanfoneiro Davido Forró e Manuelzinho do Acordeon. Jorge Alberto da Silva, mais conhecido como Maestro Jorge, é um apaixonado pela música. Natural de Olinda, ele recebeu o título de cidadão do Recife, no iniciativa do vereador Jurandir Liberal. A música invadiu o plenário da casa de José Mariano para homenagear Jorge Alberto da Silva Costa, ou Maestro Jorge, que nasceu no dia 3 de julho de 1966 em Olinda. Com 5 anos, o músico ganhou a sua primeira gaita e, com 12, experimentou a maestria pela primeira vez. Em um vasto currículo, entre graduações e várias homenagens, o Maestro Jorge é fundador do encontro de bandas e fanfarras escolares e desfile cívico no bairro da Vásia, além de trabalhar no projeto social Instituto Nossa Senhora de Fátima, com meninos do bairro do Coque, Joana Bezerra e Favela do Papelão. Estavam presentes na mesa o coronel do Exército, Exílio Fialho, o prefeito de Araçoiaba, Joami Alves, e a diretora de jornalismo da Rede Globo Nordeste, João Mazzarolo. A solenidade foi presidida pelo primeiro vice-presidente, Eduardo Marques. Ele recebeu o título de cidadão no iniciativa do vereador Jurandir Liberal. O vereador Jurandir Liberal ressaltou que Jorge Alberto Costa utiliza a música como fator de desenvolvimento e lembrou das dificuldades enfrentadas pela família do homenageado. O maestro Jorge é um homem simples, humilde, que há 33 anos se dedica a cuidar da cidade do Recife, utilizando a música como fator de desenvolvimento social. O parlamentar destacou ações do currículo do homenageado e ressaltou a importância do trabalho do maestro para o Recife. Fundador do Encontro de Bandas e Fanfarras Escolares e Desfile Cívico no bairro da Vásia, do qual eu já participei, acompanhei, do Projeto Meninos da Vásia, dos corais LBV Recife, do Colégio Santa Maria Mazzarello, do Colégio Sagrada Família e do Coral Martim Júnior. Além de trabalhar como maestro no projeto social, Instituto Nossa Senhora de Fátima, com meninos do bairro do Coque, Joana Bezerra e Favela do Papelão, no bairro de São José, no Coral Ecole, no projeto social, com meninos da comunidade da cidade universitária, e no Coral Professora Mery do Colégio Poliedro, o maestro Jorge é uma figura humana, simples e honesta, com capacidade de despertar o interesse e o entusiasmo naqueles que precisam de educação. É respeitado por todos, é merecedor demais essa homenagem, na qual a cidade do Recife deixa seu agradecimento e reconhecimento por tanta dedicação. O tenor Marcelo Pernambucano fez uma homenagem ao maestro. O novo cidadão do Recife, maestro Jorge, lembrou das dificuldades enfrentadas e também da mãe, Edilza. O maestro confessou que, quando residia em São Lourenço, já admirava a banda tocando na cidade e que um sonho crescia com o passar do tempo. Desde cedo, me interessei pela música. Quando residia em São Lourenço da Mata, frequentava a Praça da Matriz, ao lado do meu saudoso pai, para ver a banda tocar. Certa ocasião, já morando no Recife, fui assistir uma apresentação da banda senescista Mário Carneiro. E lá fui convidado a participar da mesma. Isto foi o início da minha vida, em atividades musicais. Tempos depois, já começava a ter responsabilidade com a banda Magalhães Basto da Vásia. Durante minha caminhada infantil-juvenil, muitas coisas aconteceram, mas tinha o pensamento sempre voltado para concretizar um sonho, de ter um lugar só. Contei sempre com pessoas que reconheceram meu trabalho e colocando em prática o conhecimento. Posso, de olhos fechados, ver desfilar pelas longas avenidas do meu querido Recife, aqueles garotos e garotas, alguns aqui hoje presentes. Que tanto a benegação colocara a sua potencialidade a serviço das nossas bandas de música e dos nossos corais, tão importante para a nossa musicalidade educativa. Acredito que a educação, seja ela qual for, é a base de construirmos uma sociedade melhor e mais justa. A presença de todos os senhores e senhoras me comovem. Quero agradecer de coração. Não poderia perder esta oportunidade para enaltecer aqueles que, com muito desprendimento, colaboraram comigo, e não só com a minha formação em atividades musicais, mas também no campo pessoal, sem os quais eu não tinha realizado meus sonhos e nem poderia estar aqui hoje, recebendo essa grande homenagem. Quebrando o protocolo, o maestro pediu permissão para fazer uma homenagem ao Recife com a execução de uma música escrita pelo próprio homenageado. O primeiro vice-presidente, Eduardo Marques, disse que sentiu-se honrado em presidir a reunião solene, parabenizando o juror de liberal e o maestro que é digno da comenda e de todos os aplausos. Maestro Jorge, quero, em nome de todos os vereadores da cidade do Recife, em nome de todos os funcionários desta casa, lhe parabenizar por esse momento tão importante na sua vida e nesse momento tão importante para esta casa e para esta cidade. O senhor é digno de todos os nossos aplausos, é digno dessa comenda, dessa honra de ser feito cidadão da cidade do Recife. Eu me lembro que há alguns anos o senhor me falou que era fã do maestro Isaac Karabitschewski, que ele era o melhor maestro do mundo. Mas eu posso dizer, olhando para o rosto dessas crianças, desses seus amigos e de tantos que gostariam de estar hoje pela manhã aqui para lhe homenagear, eu posso dizer que o senhor é muito melhor do que o Isaac Karabitschewski. Parabéns, maestro. Parabéns. Fique aí que o intervalo é rapidinho.